Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do Joicozinha Prática e hoje nós vamos aprender a fazer um bolo de laranja. Gente, esse bolo fica super fofinho, é delicioso e olha o cheiro que ave maria, deixa a casa toda cheirosa, tá certo? Então vamos aos ingredientes, mas antes já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e no final do vídeo se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos. Lembre-se sempre de dar aquele like, deixar aí seu joinha, tá? É de graça, não paga nada e ajuda muito aqui o canal. Comentem aqui embaixo também que tipo de receita vocês querem ver aqui no canal, que assim que der pra gente fazer, a gente vai colocando aqui aos pouquinhos, tá bom? Então é isso, agora sim, vamos aos ingredientes. Então pessoal, pra essa receita nós vamos utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 3 ovos, gemas e claras juntas, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 colheres de sopa cheias de manteiga ou margarina e 1 xícara de suco de laranja, o suco aqui é o suco puro, tá? Eu espremo a laranja e é o suco puro sem água, tá certo? Que é pra o seu bolo ficar bem gostoso. Lembrando que as xícaras que eu utilizo aqui são xícaras de chá de 240 ml, tá certo? Então agora vamos ao modo de preparo. Primeira coisa que eu fiz foi untar e enfariar uma forma, buraco no meio, forma de 20 cm de diâmetro. Tá certo? E agora a gente vai aqui pro liquidificador, que esse bolo é super rápido de fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui no liquidificador os ovos, o açúcar e a manteiga ou margarina. Feito isso, a gente vai tampar. E vamos colocar aqui, gente do céu, olha aqui meu coador de café, não tem nada a ver com esse cenário, tá triste. Enfim, foi mal. E agora a gente vai bater até ficar aqui uma mistura homogênea, tá certo? Vamos lá? Prontinho, ó, bem misturadinho, tá? Ela fica assim, ó, muda um pouquinho a cor e fica líquida. Aí agora a gente vai colocar, demora um pouquinho, gente, mais ou menos uns dois minutinhos, por conta da manteiga, né? Se fosse com óleo, ficava mais rápido. Se você quiser fazer essa receita com óleo no lugar da manteiga, você vai acrescentar no lugar da manteiga meia xícara de óleo, tá? O que não foi aqui o nosso caso. Então aqui a gente vai acrescentar agora o suco de laranja, a farinha de trigo e o sermento em pó. E vamos bater rapidamente pra misturar todos os ingredientes. mais ou menos aqui um minuto. Se o seu liquidificador não for muito potente, você vai parando, misturando com a colher, bate de novo, para, mistura com a colher, bate de novo até ficar bem homogêneo, tá? Não faça aí pra forçar seu liquidificador pra não queimar e depois vocês dizem que a culpa foi minha, tá bom? Tô avisando. Então vamos lá. Pessoal, só uma observação, tá? Aqui tá a nossa massa. As xícaras que eu utilizo de farinha de trigo são xícaras bem cheias, tá, gente? Porque senão fica fino demais o bolo. Então só uma observação, se não quiser botar a xícara muito cheia aí, você vai utilizar mais ou menos umas duas xícaras e meia rasas. Aqui eu utilizei duas xícaras bem cheias. Colocamos o bolo na forma que já está untado, já está cheirosíssimo, gente. Esse bolo é muito cheiroso. Aí a gente vai dar umas leves batidinhas aqui da forma. Pronto. Pra que é isso? Se tiver bolinha de ar, não fica a bolha de ar no fundo do seu bolo, tá certo? Então elas sobem. Aqui a gente vai botar no forno que já está pré-aquecido, certo? De 35 minutos a 40 minutos. Não abre o forno antes dos 30 minutos pro seu bolo não solar. Passou 30 minutos, seu bolo já está crescido, já está douradinho. Aí você vai e abre, espeta o palito ou um garfo e se limpo, seu bolo está pronto. Outra coisa importante que eu estou explicando nos últimos vídeos de bolo, por conta de muitas perguntas, é a questão das correntes de ar. Se sua cozinha, onde fica o seu forno, tiver janela, tiver porta, deixa fechado pra evitar de estar passando corrente de ar e esfriando o seu forno, porque influencia sim, tá? Então, às vezes demora muito mais pra assar o seu bolo ou pode até soar. Então é isso, vamos lá e eu volto já pra mostrar pra vocês como o nosso bolo ficou. Então, pessoal, dica rápida aqui pra vocês, tá certo? Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloco links de cursos, e-books, receitas, dêem uma olhadinha lá se a gente interessar, tá bom? Então, dica dada, agora vamos ver como é que nossa receita ficou. Então, pessoal, aqui está o nosso bolo pronto, olha aqui, super fofinho, tá? Ficou aqui 40 minutos no forno, forno médio, 180 graus, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita, se gostaram, já sabem, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos, tá bom? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima! e até a próxima!